Música Cannabis, um assunto muito comentado no meio esportivo, sempre vem acompanhado de dúvidas e polêmicas. Mas afinal, o uso medicinal da maconha é ou não é permitido no esporte? Preparamos uma série de perguntas e respostas para ajudar você a compreender melhor esse assunto. Música O que é um canabinoide? Cannabinoide é um grupo de compostos químicos encontrados na planta cannabis, a popular maconha. O canabinoide mais conhecido é o THC, o delta-9-tetra-hidrocanabinol, que pode produzir efeitos como euforia, relaxamento, mas também pode provocar a ansiedade, medo e sensação de pânico. Música Outro canabinoide natural muito conhecido é o cannabidiol, CBD. Existem também canabinoides sintéticos, produzidos em laboratório. Música Quais canabinoides são proibidos? Todos os canabinoides naturais e sintéticos são proibidos, exceto o CBD. O óleo do CBD é proibido? O CBD não é proibido. No entanto, os atletas devem ficar atentos, pois alguns extratos e óleos de CBD podem conter THC e outras substâncias proibidas. Isto pode levar a um teste positivo para o doping. Se a cannabis é liberada no país da competição, ela é liberada no esporte? Não, a regra que vale para o esporte é a que consta no Código Mundial Antidoping. Mesmo que a cannabis seja legalizada no país da competição, no esporte ela é considerada uma substância proibida. Existe limite de detecção para a cannabis? Se forem encontrados canabinoides na amostra de um atleta, abaixo de uma concentração específica, ele não terá cometido violação da regra antidoping. Como reduzir o risco de ter um teste positivo? Assim como todas as substâncias proibidas, basta não usar cannabis durante sua carreira de atleta, para evitar a violação de regra antidoping pelo uso dessa substância. O tempo para que a droga seja completamente eliminada de seu organismo é variável. Não há como prever o intervalo seguro entre o consumo e o dia do teste, que garanta um resultado negativo para o doping. A missão do COBE é apoiar os atletas brasileiros, gente com espírito olímpico que sonha, sofre e realiza. Gente que escolheu dedicar a vida ao esporte e lutar pelo Brasil. O doping destrói a saúde, os sonhos e a imagem do atleta. Junte-se a nós na luta contra o doping no esporte. Acabamos de apresentar uma série de perguntas e respostas sobre a cannabis. Se você ainda tiver alguma dúvida, entre na página antidoping do site do COBE e envie sua pergunta pelo Fale Conosco. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber as novidades. Obrigada!